Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E nós estamos aqui finalmente, finalmente consegui entrar no GTA Online, sim Eu estou com o meu personagem David Jones, acabei de começar, fiz as missões iniciais e... E é isso aí, e agora vocês podem ver essas estrelinhas no mapa, são as missões que eu posso fazer Eu vou ver algumas, vamos ver o que a gente pode brincar, esse aqui é um vídeo de introdução no GTA Online O que são essas três caveiras aqui, vamos ver, vamos chegar nele Ó, tem o meu comando aqui, ó, fogo cruzado, aí, mata-mata, a missão de mata-mata, vamos ver, vamos entrar É... o meu comando é o Piratas do Asfalto, tá certo? Podem pedir para entrar aí no Piratas do Asfalto, vamos lá, entrar Isso aqui, eu não estou ligado, ó, preciso nível 1 para entrar, ok, eu tenho nível 3, sei lá, 4 E eu vou aumentando, eu vou ver muita coisa ainda desse GTA Online, porque tem muita coisa para fazer Eu vou, é... treinar bastante fora, eu vou fazer alguns tutoriais também, que tem vários tutoriais que a gente pode fazer Eu tenho uns tutoriais que vão ser pequenininhos, curtinhos, e eu vou adicionar uns vídeos a mais aí para fazer, ó Mata-mata em equipe, vamos embora Vamos lá, normal, ué Não, 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 não Como é que eu entro? Vou confirmar Não, como é que eu entro na sessão atual, meu Deus Jogar Peraí, tem alguma coisa errada Peraí, eu não entendi Já tem gente nessa desgraça, eu quero entrar no que tá aqui, pô Ah, esse GTA Online tá todo bugado, tá perdendo o modo passivo, que é para as pessoas não te matarem Aí entrar É, que tá todo bugado É, o modo passivo não funciona, então eu botei o modo passivo e os caras começaram a matar, porra Quem mata os outros, assim, em jogo online é um idiota quem faz isso, tá ligado? É um imbecil, ficar matando os outros, assim, é ridículo fazer isso, sabe? É, deixa a galera jogar tranquilo, né? O objetivo é esse, aí eu boto o modo passivo porque eu não quero que ninguém me enche o saco Quero fazer minhas coisas aqui em paz Mas, não tá funcionando, então você tem que tomar cuidado, né? Vamos lá Meu Deus, eu quero ir selecionar, vambora Eu não tô conseguindo mexer, meu Deus Nenhuma rádio, meu filho, isso, desligado Por que que eu não... Não, não, volta Vou ter que esperar oito pessoas para começar esse troço Vai começar nunca isso aqui É isso que tá acontecendo, tem dois jogadores Não, vou embora essa porra Vamos, vamos entrar em outra coisa Ó, recebi um convite, tá vendo? Ó, vamos ver Corrida aérea, caraca, maneiro Vamos lá Bora Vou fazer a corrida aérea, de avião Maneiro Vamos lá Plotar avião, tá ligado? Que eu sou uma desgraça pilotando avião, né? Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira É isso mesmo? Corrida aérea? Vamos dar um aviãozinho, um teco-teco aqui pra gente ir lá Aí você pode convidar os outros a fazer as paradas, né? Vamos tentar fazer... Lerdo pra cacete, óbvio Ah, que saco Porra Vambora, volta aí GTA, volta aí GTA Quero fazer umas coisas aqui Vamos lá Bora, meu Caraca, maneiro Aí, não Mas tá totalmente bugado ainda Pelo menos agora tá dando pra jogar Antes não tava nem dando pra jogar Agora só tá bugado, lagado e zoado Mas tá dando pra jogar Pelo menos, né? Entrando no GTA Online Socorro Pera, eu vou cortar pra quando voltar Porque eu posso ficar aqui um tempo Ih, deu bug Calma aí Eu ia cortar Mas eu acho que... Volta aí, meu filho Opa O que que eu vi? Viu o barulho que deu? Deu um barulho, mas... Por quê? Aí, ó Fogo cruzado Eles tão me chamando pro fight O que é isso? Isso, voltou Voltou, 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 voltou Aí, mandou Eu quero aceitar o convite Vamos lá Bora Ai, que dei a cabeçada na mulher Se você se comportar Será recompensado Tá bom Então eu vou comportar Vou bater nele Caramba Eu já aceitei Isso, vamos lá Mata, mata agora Que é tipo Quem mata mais E vambora Morreu, ressuscitou Morreu, morreu Tipo Né? Quem mata mais Normal, né? De todo jogo que tem Algum tipo de kill Dá pra atropelar os outros? Dá pra largar a bala? Dá pra fazer de tudo Vamos lá Vamos fazer um mata-mata Vamos fazer um mata-mata Aí, ó Tamo lá Eu tenho 200 prata só Desliga a rádio Não quero ficar escutando a rádio aqui, não Vamos lá Vamos lá Tamo enchendo Tá enchendo Isso, mais um Vamos lá Convida mais um aí Vamos lá Entra aí, galera Entra aí, entra aí Entra aí Vamos, porra David Jones Ele pira É o meu comando Eu sou Pira Piratas do asfalto Morou? Nossa, mas tá muito ruim Online aí Tá muito lento Muito devagar Pra fazer as paradas Eu mutei todo mundo, tá? Pra eles não ficarem falando Nosso ouvido aqui também Esse rocheio Tá falando pra cacete Vamos lá Mata-mata Mata-mata Fogo cruzado Só fogo E lá O cara da IGN Que isso Será que é oficial da IGN isso? Não sei Bora, 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 bora Pô, um minuto ainda Ah Então vamos conversar aqui então, galera Ó Eu já roubei a loja Eu já Já comprei munição pra arma Tem que evoluir level Pra você liberar novas armas Então o level é importante Pra você conseguir liberar todas as coisas Então eu recomendo Tá precisando de dinheiro Assalta a loja É mole Ganha mais de mil Toda vez que você assalta E é molinho As missões são mais difíceis Obviamente Então no início Pra você ficar mais equilibrado Vai ganhando Level nas missões Que não é contra outros players Porque por exemplo Aqui Eu tô level 3 Tem cara nível 8 aqui Esse cara nível 8 já tá com metralhadora Qual a chance que eu tenho Com pistola Nenhuma Então Tomar cuidado Ó Abre Preparando a sessão Vai começar Mata-mata Fogo cruzado Vambora Mata-mata em equipe Aí Provavelmente são 4 contra 4 Vai dividir em 2 grupos Essa equipe aqui Tá bom Não tá Aposta em nenhuma não Munição eu tenho bastante A mulher só tem uma cara A mulher Nerdcast Qual o nome dos outros figuras aqui Não sei Como é que apare Ah Por que que apareceu Em um ângulo certo ali Que apareceu o nosso nome E os atrás de mim aqui Não sei Que vai ver Não tão prontos ainda Vamos lá Iniciando 10 segundos Vambora Vamos pro mata-mata Vamos pro online Vamos matar esses trouxos aqui Quer dizer Vamos ver se eu consigo Matar alguém Espero que sim E aí Tipo Tem uma arena Tipo Uma arena Um mapa Que você luta E vai lutar dentro dele Olha lá Vambora Pô Tem armas aqui Pô Tem mitralhador aqui Opa Gostei Caramba Caramba Matei Isso Gostou né Esconde aqui Filho Caramba O que que tinha aqui Sei lá A gente podia Alguma coisa Pelo visto né Vamos lá Maneiro Maneiro Eu gostei Mas eu peguei Essa metralhadora Agora é minha Ou é só nessa fase Pelo visto Peguei a metralhadora Olha amigo Aquele ali Calma Vamos lá Ah merda Pô tá vendo O cara tá de metralhadora Como é que eu vou ganhar Um cara de metralhadora De Com pistolinha Mas é maneiro hein Gostei desse modo aqui Precisava de mais arma Armas melhores né Quando mata alguém Ganha 5 reais É isso Calma Tem a 12 aqui Olha o cara ali Viu É Gostaram né Vamos lá Calma Paciência Aí Maneiríssimo hein Já vi o cara ali Mete a cara Alemão Que isso Caraca Eu fuzilei o cara Mané Que que eu Que tipo de defesa Esse cara tinha Maluco Caraca Eu fuzilei o cara Que ela sobreviveu E tudo no peito Tudo bem Aí Muito maneiro Esse modo arena Aqui do GTA hein Gostei pra caramba Que que é isso aqui Vamos lá Caramba Ah o cara veio por trás Não vi Pô tá 11 a 9 pra eles Muito maneiro hein cara Vamos lá Vamos fazer mais Pô Vocês querem mais vídeos desse Dá pra gente fazer muito mais hein O cara lá no final Tá vendo Pô como é que não morreu Maluco Como é que esse cara não morreu No meio do fogo Maluco Como é que não morreu Vamos voltar Vou pegar o jeito aqui Eu tenho que evoluir mais Pra poder pegar É ganhar mais level E fazer mais coisas Porque Pô mas aí É maneiro demais Esse modo Maneiro demais Ó o cara ali Arrumei alguma coisa ali Não sei o que Ah tem Tem bastante munições aqui Pô não tô vendo eles Cadê os caras Teoricamente eles estão aqui Caramba Matei Boa Boa Vamos lá 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 Dá cobertura Dá cobertura Tá Tem munição ainda O que que é esse troço verde Aqui no meio Ah colete Ah mentira Puts Matei esse cara duas vezes E matou uma Caraca Muito maneiro Muito divertido Vamos lá Vamos fazer mais uma arena Aqui Ah merda O cara tá aqui O cara tá aqui Não entendi bem o que aconteceu não Ah ele era meu amigo Que tava me atirando Não tava dando dano Imbecil Nossa minha vida Esse cara é camper Ele não vai vir atrás de mim mesmo Vou pegar a vida aqui Vou atravessar e pegar a vida Isso Vem Mete a cara aqui Ele bom Pô Mas essa arma é muito ruim Ó Eu matei Ah A gente tá perdendo Caramba Muito ruim essa arma aqui Vem Vem mete a cara Ele bom Ah morri Merda Caraca Muito Muito maneiro Muito maneiro Acabou a missão? Perdemos Ok Valeu Matei Eu consegui o objetivo Ganhei esses pontos aí Ganhei 500 Birubiru 88 de experiência A gente provavelmente Se eles ganhassem A gente ia ganhar bem mais Esses caras ganharam Mostra o que eles ganharam Só pra eu ver Não Tá Porra Mas irado Dá pra jogar outra não? Porra Não dá pra mandar calar a boca Desses caras não? Não Não Nada de troféu Caramba Foi muito maneiro Cara Fiquei em segunda Matei 5 Não Matei 6 Eu fiquei com pontuação 5 Não entendi a diferença Caramba Que maneiro Cara Vamos lá Vamos pra essa fase aqui Próximo serviço Quero vir pra cá Tiveram 2 votos Onde eu pedi Ah não 2 pessoas votaram 2 pedindo aqui Esse aqui tá ganhando Que eu votei Ó galera Então vamos Eu vi a piscina ali Achei maneiro né Vamos fazer mais essa aqui Isso foi uma introdução Ao jogo Ao GT Online Vamos ver o que vocês acham Se vocês gostaram A gente faz mais Faz mais desses modos Mais de outros modos Porque eu achei maneiríssimo Ó a dica Falando pra você não perder O personagem aí Cara que eu tô muito animado Gostei demais disso aqui Cara Muito maneiro Vamos lá Então vamos entrar Vamos ver como é que vai ser E agora vai ser em outro lugar Ó já foi Tô aí tranquilo Mata mate equipe Maneiríssimo Equilibrar equipe Limite tempo Blá 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 Ah tem que matar 25 pra acabar Agora que eu tô olhando ali Legal E a gente consegue armas né Durante A parada Muito foda Muito foda Esse online aqui Gostei Bem divertido Mata mata né Vambora meu filho Bora rapaz Um minuto e pouco Vamos conversar então Enquanto isso né Eu tenho alguns tutoriais Que eu posso fazer De GTA Tipo como guardar dinheiro No banco Como mutar os outros idiotas Falando Que eu já aprendi como é que é Só que eu não fiz Tem várias coisas Que pra gente fazer Qualquer coisinha que eu venho Que eu vou fazer Eu vou fazer um vídeo pequenininho Mas não vai ser Vai ser vídeo extra Tá Então no dia que eu botar Vou botar maior Vamos lá Tá bom Tá bom Já tô com munição Eu gostei de munição Não preciso Tô pronto pra jogar Eu gostei demais disso aqui Eu fiquei em segundo lugar No meu grupo No outro Vamos ver como é que eu fico nessa Meu grupo era mais fraco Cegos em tiroteio Eu quero ganhar essa Pra saber quanto é que ganha Se ganhar Porque é muito maneiro Não perde nada Pra lutar né Acho que é 500 Então 500 ali Por que 500 Sei lá Vamos lá 5 segundos pro serviço Vamos embora pro fight Vamos lá Yeah Gantry Manor E o mapa é bem tranquilo É bem simples E muito bem feito Gostei demais Ó tem um colete aqui na minha cara Não Me dá Pô meu colete ruim da porra Quase nada de colete Pô maneiro esse lugar aqui Ah viu A 12 veio Continua comigo Cadê o cara Eu não tô vendo Beleza Nosso time já tá matando aí Vamos lá Ah sim Os caras só aparecem Quando tá Quando fazem algum barulho Ó Eu tomei resistência Legal Só por jogar né Se vai aumentando as paradas Aqui tá muito aberto Muito arriscado Vou dar a volta aqui A bala tá comendo ali O melhor Ah merda Tá lá Fudeu O cara tá de metralhadora Ou de pistolinha Como é que eu resolvo isso Vamos lá Mesmo pegando o colete Não foi nem Porra Nem perto de o suficiente De ajudar alguma coisa É isso Ah tem uma Metralhadorazinha aqui Cadê Até tem Mas não deu respawn ainda Pelo visto né Ah tem sim Aqui Mete a cara Leão Ah merda Tá Vamos lá Matei ninguém ainda Tô mal nessa E realmente Sua pistolinha É muito ruim Eu tenho que ficar Muito na disciplina Pô vou puxar Bem a 12 Mané Pô fica parecido Troço na tela Não consigo enxergar nada Vai devagar Ah merda O cara deu tiro Não aparece no mapa Como é que é isso Ah merda Eu não tô Não tô sabendo Me lidar com essa fase Tô mal Tô mal Tô morrendo De qualquer jeito Ai amigo Porra Ah Qual é Eu dei um tiro de 12 Na cara dele Nossa Eu só tô fedando Não tá dando pra nada Nessa aqui Eu preciso treinar mais Eu preciso pegar Metralhadora Não dá pra eu entrar Numa batalha dessa Sem Com essas pistolinhas Não Vamos lá Vamos ficar perto Aqui dos amigos Vamos lá Geral junto Ah para Pô fala sério Cheguei depois O cara foi matar ele Nossa Eu tô muito mal Só morri Mas tem ninguém Essa fase Eu não entendi Essa fase ainda Né Definitivamente Eu tenho Quanto Ah pelo menos Tem bastante Minuição Essa metralhadora escrota aqui Ó Essa eu mandei mal Essa eu mandei mal Pô tem gente level 10 Tá ligado Não dá pra eu competir Com esses caras ainda Tem que ficar fazendo As paradas na minha ainda Não dá pra disputar Com os level 10 aqui Tá vendo Tá vendo Eu tava acertando As balas nele Sabe O Kevin Porra Ah não Mas ele morreu também Tava aparecendo ali O X no bagulho Ele morreu também Como é que eu vejo Não Como é que eu vejo Não vejo nada Tá Me dá o metralhador aqui Ah não Não Calma aí Mas eu matei Finalmente Carrega de graça Pouca bala Pegar 12 Que eu tenho mais bala Amigo Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô os caras estão ganhando de novo Cara Minha equipe perde sempre Matei mais um Isso Vamos lá Vamos lá Calma O que que houve Ué Acabou Acabou o tempo Os caras chegaram a 25 Pô nem sabia Que tinha esse objetivo Bom galera Eu vou treinar mais Aqui no GTA Online Eu prevejo que eu vou ficar Aqui no vício Um bom tempo Mas eu vou evoluir de level Vou passar vários levels Fazendo as coisas Que não dependem Pra poder ter algum desafio Porque senão fica muito Muito ruim isso aqui Bom galera Vamos finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Vídeos novos todo dia 5 vídeos Todos os dias Clica no gostei E adicionar esses vídeos favoritos Não esqueçam de comentar Se vocês querem mais jogos Desse do GTA Online Todo bugado Mesmo assim Dá pra gente ter Um good time aqui Tá bom Muito obrigado galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu